Com estratégias criadas para a retoma da atividade econômica, principalmente nos sectores dos transportes e do turismo, Cabo Verde vê-se ainda condicionado à espera da reabertura da atividade econômica internacional. As consequências são visíveis, que coloca o arquipelgo a ter uma recessão econômica à volta dos 11%, apontou o vice-primeiro-ministro. Portanto, não é qualquer crise, estamos a falar de uma recessão econômica que pode atingir valores à volta dos 11% e isto requer de todos nós atores políticos soluções criativas, inovadoras, mas também da parte dos gestores, das empresas privadas, novas soluções. Portanto, assim é que ainda não temos um prazo certo para o início da retoma econômica. Há a ver um país aberto ao mundo, um país que vive do turismo, dos transportes e, portanto, o contexto mundial, sobretudo no que tem os nossos pais parceiros, acaba por condicionar também a nossa estratégia de retoma. Salienta que o importante é tentar manter os empregos e o funcionamento das empresas e o objetivo é permitir que o acesso ao financiamento seja mais facilitador. Sublinhando, no entanto, que os apoios disponibilizados às empresas têm tido uma aplicação positiva. A avaliação é positiva. Nós temos conseguido evitar o desemprego em massa, temos conseguido ajudar as empresas no que tem o acesso ao financiamento, mas, como sabem, a partir do momento em que a crise tende a perdurar-se por mais tempo do que inicialmente previsto, as consequências serão ainda maiores. Nós temos que ir melhorando os instrumentos, mas a nossa obrigação é trabalhar para que as empresas mais pujantes, melhor governadas, as empresas que têm um balanço mais robusto, essas empresas possam ter acesso aos instrumentos e possam ter as condições para continuar. Olavo Coréia fez estas considerações no decorrer do encontro da Semana Global do Empreendedorismo, focado nos desafios e oportunidades em tempos da pandemia.